Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E isso aqui, galera, estamos de volta aqui no PS, vou mostrar lá, tudo de PS2, vamos lá, na continuidade a nossa série. Hoje vamos jogar contra o Real Sociedade na Copa do Rei, jogo de ida de volta, e temos 3 jogos seguidos contra ele, cara, incrível, nunca, acho que nunca teve uma sequência dessa, né, velho? Se eu não me engano, nunca teve, mano, e só comecei a gravar um histórico que começa essa maquininha do vizinho aí, mas de boa, mano. Vou tentar falar mais rápido possível aqui, pra eu estar cortando essa cena pra vocês, dessa maquina aí, sei lá o que é, Makita, não sei, tanto faz. Não me interessa também, e vamos lá, jogar contra o Getafe também, e o Osasuna. Só jogo de leve, hoje, provavelmente não perderamos nenhum, né, e espero fazer um bom resultado aí fora de casa. E vamos lá, seu capitão, meio ofensivo, já comecei errado, né, ele tá jogando como meio ofensivo, porque eu não gosto de jogar como meio ofensivo na esquerda, só se for no meio, por isso eu gosto de jogar como SA, a minha posição preferida, mano. Já está ali, né, como posição principal, mas é porque o Leo vai jogar, então, o técnico decidiu jogar um pouco de espaço pra ele aí, e ver como é que eu vou me sair como meio ofensivo, né. Bom, vamos lá, portanto que não me escale nos 3 jogos seguidos com meio ofensivo aí dá merda, né, aí tá pedindo pra ferrar, mas, creio que não vai acontecer isso. De novo, não vai ter cena de entrada, então vamos lá. Eu já roubei aqui, o que vai sair já toma, mano. Já começou easy, começou muito easy, mano. O cara já era o tipo, muito mole, olha aí. É osso, né, velho. Fica tão fácil assim. Mas tá lá. Uh, a zero já em cima do Leo Cedar na Copa do Rei. Quarta de final aqui. Olha o Griezmann aí. Griezmann perdeu. Aqui mesmo. Nossa, saiu muito reto. Que feio. Olha o Jade. O cara da jogadinha. Olha isso. O Cervantes chutou, mas muito fraco. Os caras deixam aberto, mas... Entra o... Marcado na hora que eu vou chutar. Aí me ferra, né, mano. Apenas dois minutos de compensação. Boa! Olha, ó. Bolaço, mané. Que jogada do Jade também. E tá lá pro Leo. Definir, mano. Que jogada agora, hein, mano. Você tá um doido. Tá lá. Um. Não, dois. A zero. Olha isso, mano. Dominado. Você tinha que fazer mesmo, né, se eu não fizesse. Pimba, olha só que deslocada da hora, hein. Nossa, que definição. Finalmente, Macrião não vacilou na cara do gol. Tá lá, mano. Dois. A zero em cima do Real Sociedad. Fora de casa. Um ótimo resultado já. O que os adeptos desejam. Está na cara do golo. Aqui mesmo. Olha, quase o goleiro de palma pra dentro do gol. Vamos lá. Cabeça. Toma, velho. Mais um doblete aí. O cruzamento foi de quem, velho? Nem sei. Foi um bom cruzamento, hein. E tá lá. Olha o Ibra. Boa, mano. Três. Ah, zero. Foi o Jade de novo, mano. Duas assistências já. Só nesse jogo. Tá lá. Três. Ah, zero. Será que está mais um? Eu mudei meio longo sem querer. Olha o Jade. O Jade é o cara, né, velho? Olha, será que está só mais uma assistência dele? Um heart-trick meu? Será? Olha, eu fiquei muito atrás do cara ali. O Cervantes está dormindo hoje demais. Está conseguindo fazer uma jogada. Será que ele está com a... Cetinha ruim? Não tenho certeza. Boa. Prefiro a tabelinha. Jade. Maris Suárez. Olha só, cara. Dei muito mole aqui agora. De letra. Toma. Heart-trick de letra, hein, mano. Já está. Toma. Boa. E está lá. 4 a 0 já. Praticamente classificado. Ah, mano. Estou falando tudo errado. Praticamente classificado. Para a semifinal da Copa do Rei. Olha só. Olha só. Nossa, leveinho. Serviu, mano. Ó. Uou. Que golaço, hein. E está lá. 4 a 0. E heart-trick meu. Samuel. Boa. Achei em que estão. Nossa. Esse cara está passando, cara. Ele estava bem atrás de mim. Despedição, mas tem gente na área, né? Eu podia ter cruzado, mano. É o Griezmann. Boa, jogueiro. O Courtois não teve nenhum trabalho hoje, cara. Infelizmente fez nada. Não precisou, né? Ó o Ibra. Cara, o Ibra tem que fazer, velho. Cruzou. Léo. Uh, bateu travado. Tirado. Está aí. Ótimo resultado, mano. Caraca. 4 a 0 já. Passa a grana na classificação de novo. Eu lembro, na temporada passada, meteu 4 a 0 algum time. Foi no espanhol, né? O dia que se classificou logo no primeiro jogo também. Um jogo bem easy. Naquele jogo eu fiz Hunt-trick também. Não estou ciente, não lembro bem, mas... Aí. Porta classificação, mano. Foi o melhor jogador. 10 gols na Copa do Rei já. É brincadeira, né, mano? Beleza. Mais ofertas aí de clubes. O Di Marcelo, PSV, Manpelier, Juventus, Barcelona e Real Madrid. Grandes propostas, mano. Isso aí. Muitos de vocês comentaram lá, mano. Real Madrid, Juventus. Muitos até pediu para voltar para o Barça. É, mano. Vocês estão muito ativos, mano. Estão gostando disso. Mas em breve eu vou fazer aí uma votação para vocês... Para vocês falarem, né? Qual clube que vocês querem que eu vá na próxima temporada, mano. Então, já deixem nos comentários aí. Algumas sugestões de quem vocês querem que eu deixe lá na lista. Para vocês estarem votando lá. Lá no grupo, né? Eu vou estar postando qualquer um dia desses aí. E vocês vão estar votando lá. Para ver quem... Vai vencer lá na lista, né? Altos times aí, Juventus. Também você vai pedir para ir para o Milan, mano. Será que seria uma boa ir para o Milan? Traidor. Traidor. É, mano. Uma coisa de jogar no Real Madrid. Será que seria uma boa ir jogar no Real Madrid? Porque eu já cheguei no Barcelona, mano. Sei lá. Toma de... De Figo. Eu não sei, né, mano. Boa, Courtois. Primeira defesa do Courtois hoje. Griezmann. Aos carra. Nossa. Nória. Uau, mas estou bem colocado, hein, velho. Tô com uma para baixo. Que o curta não pega, não pega. Não sei, não tenho certeza. Olha. Olha, nossa. Tô liso aqui, hein. Direita. Bati colocado para passar. Tinha muita gente na frente. Como nem passar, não. Falta Juiz. Não foi. Tá louco, não? Direita. Mais um moleco na frente, aí. Beleza, então. Boa, Jade. Jogada, hein. Olha só, Diego Costa. Quase. Vai, Diego. Boa, mano. Aê. Primeira vez. Acho que é a primeira vez, cara, que eu vejo gol do Diego Costa. Sinceramente. Em dois anos aqui no Atlético de Madrid, eu não me lembro do Diego Costa fazendo gol. Essa é a primeira vez que eu tô vendo. Boa. Até lá. Vai contar com a minha assistência, porque o cara deu um toquezinho na bola. Mas tá lá. O porto é o gol. Ih, contou com a assistência. Isso aqui não é conto. Mas o porto é o gol. Um. A zero. Ó, passei. Toma. 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 Falei, que o mais gosta é receber a marcação antes da azar. Deixar aberto aí, vai tomar mesmo. Toma. Tá lá. É um ficha do gol. Um gol seguido do outro. Dois. A zero. Um gol e uma assistência já. Olha só. Hoje primeiro foi o Jade. Ah, o Jade, o Costa acordei, mano. Olha só. Alguém tentou pegar aí, mas... Bateu um mal na bola. Boa, Jade. Que passe, mané. Nossa, eu sabia que o cara é da carrinha. Eu fui fazer isso mesmo assim. Meu erro foi ter adiantado muita bola ali agora. Não tinha como pegar mesmo, não. Boa. Achei o Jade. E aí? Pô, pegou de primeira, velho. Vamos lá daqui mesmo. Pega aí, bro. Ah, não é do Brenão, o Diego Costa. Caraca, mano. Errou o cabeceio, velho. Por causa disso que eu falo que eu nunca vi o Diego Costa fazer gol. Vai, Diego. Faz de graça. Caraca, mano. Se não é que ele fez outro gol. O pedido é trocado pro Cervantes aí atrás de tu. Fomeou demais. Boa, mas tá aí. Mais uma vez, massacramos aí o... Não no resultado, né, mas... Pelo que foi o jogo. Massacramos o Real Sociedad aí. Mais um resultado muito bom. Dois a zero. Tá ótimo. Agora vamos lá, né. Mais um jogo contra eles. Agora pela Copa do Rei de novo. Você tá louco, hein. Mesmo eu não fui convocado. Tá beleza. Mas eu pedi a ser feito isso antes, né, cara. Até como a gente perder, não. Já tomou 4 gols de vantagem. Tanto faz aqui sem a gente perder de 3 a 0. Ou até menos, né. Tanto faz. Vamos ver aí, ó. Ó, intermissão de novo. Massaciste também. Massaciste de PSG foi muito esticulado, hein, cara. Por vocês aí. Vocês me chamaram bastante. Pedindo aí. Qual que fosse para o Manchester City. Beleza, nós ganhamos de 3 a 1 ainda. Ganhamos, no caso, então, de 7 a 1, cara, velho. Nossa. 7 a 1, né, louco. A Inter quer que eu volte pra lá, né. Beleza, vamos lá jogar contra o Getafe agora. E, realmente, vamos pegar o Real Madrid aí. Nas semifinais da Copa do Rei, como já era previsto. Vamos jogar 3 jogos contra ele. Mas, só o Indy vai jogar hoje. E o jogo de volta vai ser tudo pro próximo vídeo, beleza? Então, vamos lá, então. O jogo contra o Getafe. O Barcelona acabou de ganhar dele de 3 a 2. Ou seja, não foi um jogo muito fácil, né, pro Barça. Mas, vamos lá. O que importa é o que interessa. O resto não tem pressa, né. Agora eu que lembrei que o Júlio César tá aí, cara. Na temporada passada, eu não consegui meter gol daí, por causa do Júlio César, mano. Deve o jogo que a gente patou por 0 a 0. Mas, vamos lá, espero que não seja problema hoje. Vamos lá, então, velho. O jogo contra o Getafe. Salvamos. O Júlio César. Começa assim já, bicho. Aqui mesmo. Toma, aqui do César. Dessa vez, não para não, hein. Vamos lá. O típico que eu vou cortar esse replay aqui, né, porque... A bola colocada em profundidade para o ataque Zuma passou o rodo no maluco Olha isso Violência gratuita Caraca Eu só não coloquei mesmo Virindo amarelo Eu sou de verdade Boa Courtois Vamos dar a primeira parte Olha só Cancarado de novo Toma Julio Cesar Só gol fácil em mano E tá lá 2 A 0 16 minutos aí Tá muito facinho mano A zaga não tá aguentando Muito menos o Julio Cesar O Diego Costa de novo cara Faz alguma coisa mano Sufominha Agora foi o Jade Muito alto Provavelmente a gente tem que ter a habilidade de cabeceio né Por isso que A cabeçou tão mal assim a bola foi perfeitinha Vamos lá Será que sai mais um E o Cesar pegou Tá bem posicionado agora Não tinha nem como escolher o canto né Tava vindo o Diego marcar também Márcio 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 Nossa o cabelo de novo não foi pra mim Saiu da unha do fundo É ponta Pes Valeza Preciso fugir de cabeceio de novo mas De novo não foi pra mim Procure alguém na área De letra Da direita mesmo Não fui Ah, se bem que minha precisão com a direita não é boa Quase foi, hein Opa Vai, bobo, que fica fazendo com a rim Pé de nantes De cara pra não pra cara pra pôr de novo Ih, foi pênalti não, hein, cara, foi na bola Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver E o César, bom pegador de pênalti, hein Toma Ah, ficou no meio Fazer o que Boa, mano Hot-trick Eu acho que não foi pênalti que o Lula não, hein, velho Muito polêmico O Zinandi foi na bola Sei lá, mano Mas sei que tá lá 3 a 0 Em cima do Júlio César Nossa, meu Deus Quase foi esse Tem que aproveitar Pega Boa, mano O Zulmar O Zulmar O Zulmar O Zulmar O Zulmar O Zulmar O Zulmar, bem apresentado, hein E que passe foi do Jade, na moral, velho Muito perfeito, assim, na hora que eu saio do meu impedimento ali, vou mostrar Ó, vocês viram Ó, vocês viram, se vocês quiserem eu voltei o vídeo, mano Que passe, hein O Zulmar O Zulmar O Zulmar Olha só Tem uma semi-assistência, né, pro Zulmar O Zulmar Vai ver a bola pra casa E não, acabou que ele deu pro juiz Boa, mano O Barcelona empatou O Vila Real Muito bom O Madrid ganhou de 3 a 2 Aí sim Beleza, agora nós temos um ponto apenas de diferença Do Barcelona, mano E o Madrid tá chegando também, cara Tem que ficar de olho nele Depois de não bobear o Madrid chegar em nós Beleza, mano Passa uma rodada contra o Nossasuno Então, creio que vai ser um jogo De boa Quero saber contra quem o Barcelona vai pegar, né Daqui aonde eles vão jogar, mano Vai pegar o Valencia Mais um time difícil Pô, eles empataram com o Vila Real O Valencia é um time à altura, né Do Vila Real Creio que eles vão empatar ou perder, mano Vocês estão ligados que minha intuição às vezes dá certo Deixa eu ver aqui Na quinta rodada, vamos pegar o Real Madrid Vamos lá Fala em Real Madrid Está aqui na nossa frente agora Já finalizou a pontaria? Estou a contar Que marca o gol Da vitória Beleza, então vamos marcar o gol da vitória Assim como o treinador tá pedindo Eu sei que o Real Madrid tá se Reconstruindo ainda Digamos assim Tá vindo de uma De várias Mais temporadas Desde a época que eu jogava no Barcelona Real Madrid não tá muito bem E Eu queria Eu não queria que fosse assim Eu não queria que fosse um time Muito mais do que ele tá sendo agora O Real Madrid não contrata direito Não tem Bom zagueiro, né Meio de campo Só o Descureira que leva o time Eu não sei se ele tá jogando ainda, mas Só ele tá levando o time Ativamente O Diego é bom centralmente, mas não tá dando conta, né O Benzema Nem se fala Cristiano Ronaldo então Já tá velho Mal joga E acaba ficando tudo Pro Descureira aí Aí fez o Lewandowski Que também sabe definir mais jogadas Vamos ver Beleza A Descureira vai jogar Descureira e o Lew Beleza Bom dia, coi Finalmente, hein Gostei de ver esse chute aí, mano Na verdade, o método do goleiro, né Mas Finalmente, pô A máquina ainda tem que definir direitinho agora a jogada Zuma deu mole aqui agora Peraí que a gente não toma esse gol Boa Boa Zaga E mano Isso Essa coisa tem aqui, mano Preciso jogar pro fogo não Sabe qual é o entrão Boa É o cruzamento É tiro de meta Caraca Mas sim, juiz O Cavalho Chegou Olha só o Cavalho Chegou em mim Olha só Chegou só no corpinho Eu faço isso Eu faço Samuel está na área! O que você está na área? Ainda bem que eu não tomei cartão. O que você está na área? Olha que o Larramente é novo e está com o 32 já. Ou não é novo? Não sei. Boa. O que você está na área? A trave! Toma! Boa! Ainda bem que a gente conseguiu fazer esse gol que não vai ser sempre que a gente vai conseguir fazer uma jogada dessa. Olha lá, aproveitei minha oportunidade agora. Grande jogada. Deixei Desqueira. E outro carinha ali no chinelo. Até lá. Toma. 1 a 0 em cima do Real Madrid em casa. Só vamos, cara. Como suspeitava ia ser bem difícil mesmo. esse jogo, né? O cara está boa. O goleiro também. O ataque dele também está funcionando muito bem, mas está faltando definir, cara. O jogo deu certo ainda. Vai. Ah, cara. O rim que eles não continuam passando, cara. A máquina é muito boa, viu? Com isso. Precisa agora de mais apoio. Tem espaço para cruzar. Tem espaço para cruzar. Tem espaço para cruzar e desviou o cruzamento, mas vai ser canto. Tem espaço para cruzar e desviou o cruzamento, mas vai ser canto. Que jogada, hein. Jogo costa. Cara, essa Wayce é para o gol não, cara. Toda hora, essa Wayce é para o alto. Caraca. Eu dei um cabecei para o gol e um gol, mano. 100% de aproveitamento hoje. Um cabeceamento. Boa. Vai ser direto. Faz. Caraca, que goleiro, mano. É esse... Alfa testa, né? Que que ser, mano? esse cara é muito chato bate colocadão e ela pegou uma costela dele cara agora faz a cara poxa definir cara definir logo placar 1 a 0 não é resultado cara todo mundo sabe disso ah demorou demais cara eu sou meio mule em o aí terminou bom fiz o que o técnico pediu o gol da vitória né daí o gol da vitória mano bom trabalho sabia que podia contar contigo de nada mano eu tirei 7 11 gols a la copa e vão torcer para madrid não apelar no jogo de volta que eles vão apelar né mas vão torcer pelo nosso time bem beleza lima 7 psv barcelona arsenal fiorentina e napoli de novo a novidade é o arsenal né cara mas provavelmente nem irei para lá não cara senão não me chamar a atenção não beleza vamos lá agora nossa 12 12ª vitória consecutiva já mano e agora a gente vai enfrentar o assasuna e o barcelona vai enfrentar o valença cara então a boa chance para tentar pegar a liderança aí espero que dê boa né vamos lá torcer por valência e pra gente primeiramente vamos lá beleza vamos lá olha o uniforme de cara da hora verdão verde lima gostei nossa show jogada em jogada mesmo a doiro pegou velho nossa não vai ter que ele não o que jogaram do show né que a edição veio a foto de o posto também valei mas também sei que a coisa da minha posição e tava favorável o mesmo toma nem vi porque tô uma sombra ali no estádio mas tá lá no típico tá lá um a jane se mudou o sassuna não velho caraca é difícil ter bem né eu crudo que ia mudar de novidade não O que é mesmo? Como é que não foi? Atravessou o gol, é isso? Os caras de cabeça, mas tem goleiro, mano. Vamos lá, destruiu o jogo, tá difícil, é porque o Barcelona deve estar empatado ou perdendo, hein, velho. Eu creio nisso, velho. Se estiver jogando, é claro. Nossa, gente. Isso, isso. Ai, nossa, boa. Jade, bateu o Diego. Finalmente fazendo gol, pô. Caraca, hein. Boa, mano, isso aí. Olha lá, Diego Costa. Que jogada, hein, velho. Muito coletivo, gostei. Desde invertida de jogo, até finalização. Foi uma ótima jogada do Atlético, mano. E tá lá. Dois... A zero. Boa, tá aí. Terminou, um gol meu, Diego Costa, e tá lá. Dois a zero. Agora vamos torcer pro Barça tá perdendo, cara. Vamos empatando, tanto faz, só não ganha, só não ganha. Ah, o Barcelona ganhou do Valencia, cara. Vamos assim. Ih, rapaziada. Olha aí. A habilidade começou a cair, velho. Tá muito cedo, hein, cara. Tá achando estranho isso aí. Tá muito cedo pra começar a cair, velho. Eu achei que era só com 28 anos, né. Tô com 27 anos ali, mas... Beleza. Vamos lá, então. Não vamos lá nada, velho. Já foi cinco jogos, já. Eu tô viajando aqui. Amor, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, seu favorito. Isso é muito importante. Manda ajuda na divulgação. E não esqueça de comentar o que você achou do vídeo aí. E... É nóis, beleza? Esse próximo vídeo tem jogo contra o Real Madrid. E já começa a Liga dos Campeões. As oitavas de final. Jogo de ida contra o Manchester United, beleza? Então é isso. Valeu, falou. Fui. Tamo junto. Tchau, tchau.